E... ação! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Banquete do Ben. Vamos fazer uma torrada caramelada hoje. Corta! Não foi isso que nós combinamos de cozinhar. Eu sou uma verdadeira artista. Uma verdadeira artista tem que mudar o mundo para melhor. Ou seja, eu tenho que incentivar o consumo de comida saudável. Ninguém vai querer ver isso. As pessoas só querem comer coisas gostosas. Só tem muitos vídeos online ensinando a fazer comida podre. É, e eu quero ser mais um deles. Ah, calma aí, crianças. Por que essa briga? E por que essa comida está aqui? Vamos fazer um vídeo cozinhando e postar online para incentivar o consumo de comidas saudáveis. Tá, mas você não vai incentivar o consumo de nada se ninguém vê. Desculpe, eu pensei que fosse um bom chefe. Um chefe que fizesse tudo ficar gostoso. Em vez do chefezinho que só sabe fazer cereal com açúcar e mioso de queijo. Como ousa, eu sou um chefe de muitos talentos. Peraí, sei como fazer comida saudável chata e ganhar visualizações. Fazer uma refeição equilibrada não só faz bem pra você, como também é legal. Então vamos começar com um grupo vegetariano saudável. Isso tá ótimo. Continua. Começa com a tortilha, bota queijo, tomate, mostarda, cebola, bruto de feijão, alface, depois mergulha tudo na manteiga e joga o bonitão no óleo quente. É, aí estragou. Que isso, gente? Eu falei pra não desperdiçar comida? A gente não tá desperdiçando. Ah, e agora eu vou ter que passar no mercado de novo. Conseguiu gravar? É claro que sim. Ah, porque eu comi aquilo tudo. Tenta não ser afobado na próxima e segue a direção da diretora, tá bom? Ah? Uou, viramos hit. Uau, já temos mais de 500 visualizações. E ainda tá subindo. Ótimo vídeo, continue assim. Isso é ótimo. Eu vou pegar o tablet. Alguém acabou de me comparar ao Jean-Luc Godard. Era isso mesmo que eu queria. Esse aqui disse que o quatro braços deveria ser um astro. Eu, um astro. Sensação da internet. Obrigado. O próximo convidado é a pessoa mais importante da internet. Por favor, aplausos pra Ben Tennyson. Obrigado. Obrigado. Que bonito. Oi. Meus parabéns, Ben. Acabaram de dizer que eu fui demitido e você agora é o dono do programa. O prêmio da internet. Oi. Nem precisa entrar, senhor Tennyson. Acabou de ganhar todos os vídeos. Beleza. Tão brilhantes. Será que eu ganho uma estrela na Calçada da Fama? Poxa, não mais. Alguém acabou de postar um vídeo e disparou na nossa frente. O quê? Não! Os meus vídeos! Quem é XX sem desculpas 11 XX? Como é que vocês estão? Ah, não. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer comida de verdade. Diferente de uns otários que não sabem a diferença entre espátula e escápula. Ele não pode fazer isso. Ele copiou o nosso vídeo com uma comida pior ainda. É isso aí, galera. Verduras são usadas pelo governo para controlar a sua mente. Não precisam comer frutas também, hein? Isso é péssimo. Ele está ganhando da gente e espalhando informações falsas. Só tem uma coisa a fazer. Um vingancídio. Um vigídio? Um vídeo de vingança. Como é que vocês estão? Hoje eu vou ensinar a fazer comida de verdade. Tá brincando, né? Esse dente de leão ambulante quer ensinar a gente a fazer comida de verdade? É. Eu acho que o cientista louco perdeu a experiência no jantadele e por aí. A pessoa que disse que refrigerante da cara é claramente empancada das ideias. Deviam dizer... Eu sou burro e não sei o que é bom. Espera, o que disse? Eu sou... Eu sou... Eu sou burro. Eu sou burro. Isso fica na cabeça. Eu sou... Eu sou... Eu sou burro. Eu sou burro. Eu sou... Eu sou burro. Sou burro. O quê? Obrigado. Bom, eu vou comprar comida. Larguem os celulares enquanto eu vou, tá? Acho que o nosso trabalho acabou. Hã? Ou o quê? Kevin. Já chega, Tennyson. Vem me encontrar cara a cara pra gente resolver de uma vez por todas. Uau. Isso tá ficando sério. A gente devia deixar isso pra lá e... Ah, o que tá digitando aí? Tchau, tchau, tchau. Fim, fim, fim Fim, fim Fim, fim Fim Fim